Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista, e hoje eu preparei uma aula super completa sobre creatina, um dos suplementos mais falados, um dos suplementos que mais existem mitos ao redor dele. E eu quero aproveitar o vídeo de hoje, essa aula completa sobre creatina, pra fazer o lançamento oficial da creatina monohidratada e ultramicronizada da G Brasil Fit. Seja bem-vinda, creatina! Mais um filhote pra minha linha de suplementos G Brasil Fit. Pra quem ainda não sabe, pra quem ainda não conhece, faz alguns poucos anos que minha família e eu criamos a G Brasil Fit. É uma linha de suplementos naturais, de qualidade, com laudos, fórmulas exclusivas, produtos inovadores. Sempre tentamos trazer algo diferente e graças a Deus, neste ano, estamos conseguindo expandir a nossa linha. E a nova integrante é a creatina. A creatina da G Brasil Fit não é apenas uma creatina em pó monohidratada, não. Além disso, ela é ultramicronizada, ou seja, é a creatina da nova geração. Tem melhor absorção, tem partículas menores, ela oferece um resultado mais rápido e melhor. Então, se você já gosta de creatina, já usa ou quer começar a usar, é uma ótima oportunidade pra você testar. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou falar bastante de creatina hoje. Ações, benefícios, como usar, mitos, dicas. E no final eu vou deixar cupom desconto e onde você pode encontrar a creatina monohidratada e ultramicronizada da G Brasil Fit. Bora lá! Primeiro de tudo, creatina é um suplemento natural, é um peptídeo. Muita gente faz terror ao redor da creatina, mas ela nada mais é do que uma mistura de três aminoácidos. Glicina, arginina e metionina. Não precisa ter medo de consumir suplementação de creatina. Hoje em dia já sabemos que vários dos mitos que as pessoas divulgaram por aí sobre a creatina é mentira. A creatina é super segura, ela é encontrada no nosso corpo, ela é encontrada em vários alimentos. Mas você que busca resultados pra performance, pra treino, a suplementação é necessária. Nem sempre nós conseguimos só pela alimentação. Eu amo creatina, eu uso sempre, há anos. Eu já usei, em épocas usava direto, em épocas usava com intervalo. Hoje em dia eu uso direto, que eu tô na fase de ganhar, de treinar mais pesado. Então você tem que usar a creatina caso você busque esse resultado de recuperação, massa magra performance. Então eu quero começar falando disso. Algumas funções e alguns benefícios da creatina. Bom, vamos começar pelo benefício mais conhecido, mais popular. A creatina ajuda no aumento da força, da potência. Por quê? Ela aumenta o nosso estoque da substância creatina fosfato, que é aquela substância que faz com que você tenha uma melhor recuperação entre as séries. Eu já vou falar mais um pouquinho disso. Promovendo aumento de força e potência. Então vários tipos de modalidades esportivas, não só musculação, tem benefício quando você suplementa a creatina em conjunto com eles. Você que treina e não vê progresso nas cargas, tem dificuldade em aumentar suas cargas, tem dificuldade em correr mais rápido, saltar mais alto, pedalar mais rápido. Tem uma pegada mais potente, mais forte, você precisa de creatina. Segundo, a creatina é ideal e super indicada pra movimentos curtos e intensos. Então como eu falei, não é só musculação, outros esportes que você tenha o benefício com a suplementação de creatina. Crossfit, artes marciais, powerlifting, qualquer tipo de esporte que tenha tiros, movimentos rápidos que você precisa daquela força, potência, aquela explosão. Você sente o benefício quando começa a usar a creatina todos os dias ali junto com a sua alimentação. O que acontece é que o seu corpo consegue se recuperar melhor nos intervalos das séries daquele ou daqueles exercícios. Então, por exemplo, musculação. Você faz uma série de qualquer exercício, descansa, faz outra, descansa. Quando você chega na terceira, quarta, quinta série ou mais, você já sente a redução da força, do fôlego, da potência. Com a creatina você vê melhora nisso. Você consegue fazer mais séries e manter um nível muito parecido de força e potência do que da primeira série. Sem a suplementação de creatina, o seu nível vai caindo ao longo das séries e do treino. Com creatina e uma boa alimentação, é claro, eu já vou falar mais um pouco disso, você consegue passar a grande parte do seu tempo treinando bem, treinando com força, tendo aquele desempenho legal. Isso vai resultar em maior ruptura de fibras musculares, resultando em maior ganho de massa muscular. Muita gente tem dificuldade de ganhar massa muscular, tirando vários fatores que existem, mas muita gente tem essa dificuldade porque não consegue treinar de forma mais intensa, progredir nas cargas. Que é a chave do treino de musculação para ganho de massa muscular ou crossfit, por exemplo. E a creatina vai te ajudar com isso. Mais uma função da creatina vai te auxiliar na recuperação muscular. Pra quem entende um pouquinho de ganho de massa muscular e treinos, sabe que o aumento da massa muscular não acontece durante o treino. Durante o treino você tem a ruptura de fibras musculares, como eu acabei de falar. Então você treina intenso, dá o seu melhor, vai até o limite ou quase até o limite pra romper o máximo de fibras musculares que você conseguir. E aí, durante o seu descanso, nutrição, suplementação, recuperação, é onde você vai ter o processo de recuperação daquelas fibras musculares pra aumentar a sua massa magra. É um processo que demora dias, semanas, também não é em um dia que você vai ter aquela recuperação e já ganhar. Não, demora. Por isso que é importante manter a constância, treinar quase todo dia, se alimentar direitinho todo dia, ter a suplementação todo dia. Que é com o passar das semanas que o seu corpo vai entendendo o que tá acontecendo e vai te dando resultado. E a creatina ajuda também nesse processo de recuperação. Então, além de te ajudar, na hora do treino, com a ruptura de fibras, ela também exerce esse poder de recuperação, de efeito anticatabólico. Se você puder combinar creatina com glutamina, aminoácidos, ainda melhor. Porque a fibra muscular precisa de aminoácidos pra ter aquela recuperação. E lembra, a creatina tem três aminoácidos. Então, você que tá desanimado, treina, treina, treina. Não consegue progresso, não consegue aumentar as cargas, vive fadigado, mal consegue aumentar o seu peso no leg press, ou na rosca, bíceps, no supino. Teste creatina. Se você já testou outras creatinas, experimente agora a ultramicronizada da G-Brasil. Tenho certeza que o seu resultado vai ser melhor, a absorção vai ser melhor. E eu já vou dar mais uma dica de como melhorar ainda mais a absorção e a utilização da creatina pelos seus músculos. Porque, às vezes, a outra creatina que você usou não era de qualidade tão boa, não tinha absorção tão boa, não tinha esse tamanho pequeno de partículas que a creatina da G-Brasil tem. E, mais um benefício e função da creatina pra finalizar essa sessão. Então, recentemente, alguns estudos têm descoberto a relação dos três aminoácidos da creatina com saúde cerebral e mental. Por exemplo, melhor cognição, não só durante os treinos, mas também depois. E melhora da saúde emocional. Pessoas com depressão, por exemplo, podem notar uma leve melhora ao começar a suplementar a creatina todos os dias. É um suplemento excelente, confiável, seguro, pra todos os adultos, pra idosos, independente da idade, deve-se usar a suplementação de creatina. Depois dos 40, 50, acontece o processo de sarcopenia, que é a perda natural de massa muscular. Por isso que fazer atividade física é tão importante e por isso que a suplementação de creatina é tão importante. Hoje em dia, temos muitos idosos, acima de 60, 70, usando creatina. Às vezes, eles nem fazem uma musculação tão intensa, mas podem usar creatina. Às vezes, só faz uma caminhada, às vezes faz hidroginástica, mas é importante ter a creatina pra ajudar naquela recuperação muscular, pra ajudar a segurar um pouco da massa magra, pra não perder tanto. Agora, falando da parte prática de suplementação de creatina, como que você vai fazer? Você vai começar a suplementar entre 3 e 5 gramas ao dia, dependendo do seu peso. Se você pesa acima de 75, por exemplo, você já pode ir pra 5 gramas. Se você pesa menos, você pode começar com 3 gramas e aumentar. Geralmente, a gente usa a conta 0,06 gramas vezes o seu peso. Então, é só pegar a calculadora, pega o seu peso em quilos, 50, 60, 70, que seja, vezes 0,06 gramas. É uma quantidade legal pra você começar a suplementação de creatina. Depois, você até pode aumentar um pouquinho, não tem problema. Geralmente, essa quantidade vai ser o suficiente pra você por um bom período. Se você sentir que meio que deu uma estagnada depois de um ou dois meses, você pode aumentar um pouco. E temos também a possibilidade de fazer saturação quando você vai começar ou recomeçar a suplementação de creatina. Às vezes, você até já usou no passado, parou um tempo, vai voltar agora. Pode fazer uma saturação, que é usar a dose de 20 gramas ao dia, dividida em 4 vezes. Então, você pode usar amanhã, meio da manhã, tarde e noite, por exemplo. 5 gramas em cada dose, por uma semana. Essa dose de sobrecarga de creatina, digamos, ela ajuda a dar um resultado mais rápido. Porque você vai saturar, o nome já diz, você vai saturar as suas células musculares com creatina mais rápido. Se você não faz a saturação, você também tem resultado, mas às vezes demora uma, duas, até três semanas pro seu corpo se adaptar e realmente você progredir. Mas é opcional, você pode fazer a saturação, sim ou não. Tem gente que não faz e tem resultado. Tem gente que não faz e demora um pouco pra ter resultado e depois tem. Tem gente que já quer um resultado mais rápido, você pode já começar com essa saturação de 20 gramas. Mas não é algo obrigatório. Importante, use creatina todos os dias. Até mesmo em dias que você não vai treinar. Por quê? Mesmo em dias sem treinos, o seu corpo, os seus músculos, continuam precisando daqueles aminoácidos. Então é legal você ter aquela oferta de creatina pros músculos. Ainda mais você que treina quatro, cinco, seis vezes por semana. Quem treina duas, três vezes por semana, eu diria pra tentar aumentar pelo menos mais um dia se o seu objetivo é ganhar massa muscular. Até mesmo emagrecer, né? Porque fazer exercício só três vezes por semana acaba sendo pouco. Principalmente se você precisa de mais estímulo. Eu, por exemplo, ectomorfo, preciso de mais estímulo de treino pra conseguir desenvolver um pouquinho melhor. Se eu treinar só três ou quatro vezes por semana, pra mim não dá. Eu tenho que treinar cinco ou seis vezes por semana pra tentar algum resultado, né? Mesmo assim, às vezes o resultado não vem. Se eu treinar só três vezes por semana, é que não vem mesmo. Então, use creatina todo dia. Agora, a dica de milhões. Qual é o melhor horário pra usar creatina? Qual é a melhor forma de usar creatina? Primeiro, logo após o treino é o melhor horário. Você até pode tomar antes ou durante, mas eu diria que o melhor horário é logo após. Por quê? Melhor absorção. Tudo que consumimos logo após o treino tem uma absorção melhor. Experimente. Se você nunca usou creatina logo após o treino, experimente usar a que você vai ver. E segunda dica de milhões. Consuma essa creatina junto com alguma fonte de carboidrato. Não tome creatina só com água. Tome com suco. Ou você até pode diluir na água e tomar, mas coma alguma fonte de carboidrato junto. Uma batata, mel, uma fruta. Alguma coisa que tenha carboidratos pra otimizar a absorção daquela creatina. Tudo que você consome junto com carboidrato, você tem a absorção mais rápida e melhor. Porque você libera insulina. Quando temos insulina no sangue, a insulina ajuda na captação daqueles alimentos, daqueles nutrientes de uma forma mais rápida pela célula muscular. Então, pós-treino junto com alguma fonte de carboidrato. Eu não aconselho, por exemplo, usar creatina em jejum, com água. Você até vai assimilar a parte daquela creatina. Mas quando você investe num suplemento, você quer o melhor dele. Você quer fazer de tudo pra que ele tenha o melhor resultado possível, não é? Então, use pós-treino junto com alguma fonte de carboidrato. E sobre a frequência da creatina? Você pode usar de forma direta, contínua, não tem problema. Se você gosta, se sente bem, tem resultado, vê benefício. É o tipo de suplemento que você pode usar sempre. Tipo vitamina, ômega 3, colágeno. Que a gente usa sempre que comprar. Sempre que der, sempre que quiser, você usa. Ou se não, você pode usar em ciclos. Usa ali 2, 3, até 6 meses. Aí depois para um pouquinho, depois volta. Você que decide. Eu geralmente faço ciclos. Eu gosto de usar por alguns meses seguidos. Aí eu sempre paro um meizinho, depois eu volto. Parece que dá um up no resultado novamente. Então, eu faço o teste. Mas pra quem gosta de usar sempre, adora, pode usar também. Agora, antes de fechar o vídeo, pra falar de alguns mitos, recomendações, outras dicas. Eu quero passar o cupom desconto pra você que tem interesse em experimentar. A creatina da Gebrasil, monohidratada e ultramicronizada. É a evolução da creatina. A creatina da nova geração. Partículas menores, absorção melhor, absorção mais rápida e eficaz. E resultados mais rápidos. Tudo que a gente quer. Hoje em dia, todo mundo anda meio ansioso. Queremos resultados mais rápidos, né? Então, experimente a creatina monohidratada e ultramicronizada da Gebrasil Fit. Ela está disponível para venda a partir de hoje no site gebrasilfit.com.br. E você pode usar o cupom CREA15 pra ganhar 15% de desconto por cima dos descontos que nós já temos lá no site. Tem a opção de você comprar um pote, dois ou três. Quanto mais você vai comprando, mais descontos você vai tendo. Tem brinde também pra quem compra três potes. Tem várias coisas lá no site. Dá uma olhada. E você que já é cliente nosso, aproveita também pra renovar o estoque de X-Lin, de X-Ômega. Temos o lançamento recente também, melatonina sublingual, gemela. Então, aproveita lá. Mas também vamos colocar nos marketplaces. Já estamos na Shopee, já estamos no Mercado Livre, recentemente entramos no Amazon. Vamos tentar colocar a creatina em todas as marketplaces. Comenta abaixo creatina, que daí eu mando todos os links. Manda o link do site com cupom, manda o link dos marketplaces, aí você decide qual é o melhor lugar pra você. Tem gente que gosta de comprar em marketplace, às vezes tem cupom, né? Tem entrega mais rápida. Fique à vontade. O importante é você experimentar. Tem certas que você vai amar a nossa creatina. Agora eu quero passar algumas recomendações, dicas e falar um pouquinho sobre mitos pra gente finalizar. Primeira coisa. É verdade quando falam que quem suplementa a creatina tem que tomar mais água. É verdade. A creatina, ela pode causar desidratação. Por quê? Porque ela aumenta a absorção de água, mas não água subcutânea. Então, a creatina, ela não causa retenção. Muita gente fala, ah, usei creatina, fiquei com retenção. A creatina, ela puxa água para os músculos. Ela hidrata a célula muscular. Ela não acumula água por debaixo da pele, que é aquela retenção que você tem nas pernas, na barriga, muitas vezes. Se isso tá acontecendo, alguma coisa tá errada. Teste outra marca. Teste a nossa creatina ultramicronizada. O papel da creatina é puxar água para os músculos. Por isso que pode desidratar um pouquinho, porque ela tem esse poder de puxar para o músculo. Então, tome mais água. Até para que você se sinta melhor, tenha mais resultado. A água também ajuda muito na metabolização da suplementação e todos os nutrientes. Importante. Dieta correta junto com a suplementação. Então, de nada adianta usar a suplementação de creatina ou qualquer outro suplemento. Se você come um monte de comida industrializada, comida artificial, se você quer ganhar massa muscular, você come poucas calorias, come pouca proteína. E depois fala que a culpa é de suplemento, que não deu efeito. Mesma coisa com suplemento para emagrecer. Ah, eu usei suplemento e tal, não deu efeito. Mas a pessoa come um monte de calorias a mais do que necessita. Não. Você tem que ter a regularidade na dieta. Você tem que ter a disciplina. Fazer dieta de acordo com o seu objetivo. Seu objetivo é ganhar, fazer dieta para ganhar massa. Objetivo é secar gordura, fazer dieta para secar gordura. Independente aí do seu objetivo, você tem que ter o plano de alimentação, que é a base, é o que mais vai dar resultado. E a creatina entra para complementar. Pessoas que querem emagrecer, podem usar a creatina sim. A creatina não engorda, a creatina não retém água, como eu falei, não deixa inchado, nada disso. Se você está treinando musculação, quer melhorar sua força, sua recuperação, pode usar a creatina. Aí você faz uma dieta para secar gordura e usa a creatina sem problemas. Agora os mitos ao redor de creatina. Além da retenção de água que eu já falei. Creatina não causa celulite. Creatina não danifica os órgãos. Não danifica fígado, rins. Não forma pedras nos rins. Como muita gente já falou e fala ainda hoje em dia. Mito! Creatina é o suplemento mais estudado. Tem milhões de estudos científicos. Já teve até estudo de suplementação de creatina em pacientes renais. Provando que não tem problema. Gente, creatina é apenas a mistura de três aminoácidos. É um peptídeo. Não tem nada muito mirabolante. É como se fosse um BCAA. Ninguém cria tanto. Mito ao redor de BCAA ou de aminoácidos essenciais, certo? Suplementação. Por que o pessoal pegou a creatina para inventar um monte de mito? Mas é isso. Creatina é segura. Tem ótimo custo-benefício. É um dos suplementos mais usados, mais vendidos. Eu acho que ela só perde para whey protein mundialmente. Então, se você não usa ou se você parou de usar, usava e parou de usar, volte a usar ou comece a usar. Você vai adorar. E é importante buscar uma creatina de qualidade, com laudo de qualidade, com comprovação de qualidade. Por isso que eu te convido a experimentar a creatina mono-hidratada e ultra-micronizada da G-Brasil Fit. Não são todas as creatinas que são ultra-micronizadas. Grande parte das creatinas são mono-hidratadas, que elas são mais básicas. E agora temos a creatina da nova geração, da próxima geração, tecnologia, ultra-micronizada. Para que você tenha aquela melhor assimilação do produto, resultado mais rápido e melhor. Quem tiver interesse em conhecer, ver um pouquinho mais da nossa creatina, comenta abaixo o CREATINA, que eu mando o cupom desconto e os links de compra. Ou se não, é só acessar gbrasilfit.com.br, usar o cupom CREA15, valendo até dia 10 de setembro agora. Promoção especial de lançamento por poucos dias. Valendo até dia 10 de setembro, ou se não, você pode comprar nos marketplaces. Eu vou deixar todos os links aqui no comentário em destaque, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre creatina, que eu possa te ajudar, que eu souber responder, deixa aí nos comentários também. E quem assistiu até o final, comente abaixo, suplementação. Muito obrigada por assistir até aqui, deixa um like. Nos falamos em breve, tchau, tchau.